Brito, por que que tu comeu meu iogurte? Eu não comi iogurte. Essa cara tá branca por quê? Tá oxigenada. Pra quê? Pra ficar bonita. Pra quê? Eu hein, pra quê? Não, se quiser adorar pela tu consegue. Agora ficar bonita eu nunca consegui. Ô, Mãe, e o seu cabelo aí? O que que tem? Tá molhado? Tu pegou chuva? Não, suando pra caramba, suando. Cara, acho que isso é menopausa. Eu tava olhando, que chega uma certa idade... Peraçada, eu peguei chuva mesmo. Gastei 100 reais com essa chuva. Mas tu é ignorante, né? Pagar 100 reais pra pegar chuva? Da ignorante é você, porque eu gastei 100 reais porque eu fui fazer uma escova, aí a chuva caiu e eu gastei 100 reais à toa. A chuva foi embora. Escova quero, hein, mãe? Tá se metendo com o quê? Te pedir dinheiro? Ih, grossa, eu ia te oferecer meu pente e nem vou mais. Não, eu quero teu pente. Aliás, vai tirar esse negócio da tua cara. Não posso. Cara, acho que eu tenho que ficar mais tempo. Meu espelho é grosso, demora pra ficar louro. Eu não sei o que tá com essa coisa agora de querer beleza, de se embelezar. Não sei por quê. Tá te incomodando? Tá. Eu que der. Ô, mãe, cara, acho que as carotanhas tá do Coréia tudo sem perequeto, vai tudo bonito. Eu quero ir também. Tu vai pra escola pra estudar ou fica fazendo desfile de moda? Mas olha só, né? Não quer que eu vá pra escola que eu tenho toda escurachada, não. E outra coisa? Eu tava pensando em fazer um corte no meu cabelo pra valorizar minha face. Tu não me faz isso. O que? O cabelo é moldura do rosto. A tua cara já é muito marcante. Pô, mas eu queria ser mais popular, sabe? Ser mais da galera. Brite, você já é super da galera, Brite. Tô passando na rua que as pessoas fazem até a ola pra tu. Saber as pessoas assim, ui, 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 ui. Cara, eu vou te conversar contigo. Eu vou lá dentro do stress aqui que já tá queimando minha pele. Vai, vai, deixa eu queimar pra ver se melhora. Vai, sinceramente. O que é isso, filha? Pegou chuva? Não, suor. É assim que tu fala comigo? Eu estou respondendo a sua pergunta. Ah, é só mesmo que tá com odor. É. O que que tu fez? Tava fazendo crossfit ou jogando bola? Tava fazendo buço ali numa cliente. Buço? Tem um buço volumoso, né? Vou ter que marcar outra sessão pra ela ver aí. É, tem um bução mesmo. Agora que eu entendi. Vou levar. Leva sim. Vou levar cliente. Leva essa russa. Não sei nem como tu achou isso aqui. Uma volta sempre aí, tá? Quando quiser, tá bom? Vai com Deus! Eita! Eita! E aí, Abigail? Cadê? Eu ia te perguntar exatamente isso. Cadê, Abigail? Já chamei três vezes e nada. A próxima vez que chamar ela lá no VE, eu vou descontar do salário. Que salário? Tu não paga nem salário pra ela? Tá com pena? Leva pra tua casa. Ah, já lembrei, né? Tu já adotou? Pô, tá aí? Olha aqui, Marraia, não sei quem tá comendo banana. Tu não gosta disso? Tu prefere muito, muito, muito prefere kaki? Tu sempre acabou, kaki, tu vai embora. Ô, Marraia, tu não fazia assim uma escova no meu cabelo? Fala, tu vai sair? Não, pra postar no Insta. Vai sair, cara, vai pra night, conhecer uns homens, beijar na boca, entendeu? Marraia, mas que eu acho que os garotos tudo correm de mim pra fazer porra, né? Tem as mulherzinhas aí, né? Que isso? Marraia, a tua irmã nasceu com um dom diferente do teu. Ô, Brice, se tu quiser eu posso te ensinar umas técnicas de sedução, sacou? Eu quero. Tá, lembrando que as técnicas de sedução é pra pegar homens. Aqui, mãe, eu sei muito bem ser mulherzinha a hora que eu quiser, tá bom? Na hora de mexer um cabelo. Ligou? Tem todo um... ó. Por onde você anda? Tem todo um swing aqui, sacou? E tem aquele olhar aqui, ó. Entendeu? Tá pegando. Vai na hora da tua irmã que tu vai ficar encalhada de verdade, hein? Quem é o rádio aí que queria escutar um negócio aí, rapiginho? Não perca essa chance! Você, jovem moradora da comunidade, participe do concurso Beleza Interior da Favela, que acontecerá amanhã às 18 horas, na quadra de esportes. Faça já sua inscrição. Não. Vocês escutaram isso? Mãe? Falou do concurso aí que tu escutou? Não. Não é possível, mãe. Escutou alguma coisa, mas raio. Gente, eu tava falando do concurso de Beleza aqui da comunidade. Gente, é minha chance. De me enturmar, de você compurar, de botar minha beleza pra fora. Então, filho... É assim... Nem tudo que a gente quer na vida a gente pode. Você tem uma coisa que é... Marraia, fala pra ela, fala. Eu? Não, explica você aí. Então, Dara, isso que eu falo. Não quer falar, eu falo, tá bom? Olha aqui, Brit, não tem jeito. Você não tem chance. É, Brit, não é isso não. É. É que nesse concurso, geralmente, as pessoas querem só pegar o dinheiro dos outros. Só caçar níquel da gente, entendeu? Ai, mãe, me dá um dinheiro aí. Então eu vou comprar um chocolate ali no Canário. Esquece negócio de namorado, sabe? De querer ser bonita. Vai lá, come teu chocolate. Que o chocolate fala pra tu, filha, pra você levar pra tua vida. Chocolate é melhor que homem. Até mole, ele consegue te dar prazer e ser gostoso. O que que é isso, hein? É, pra fazer a marca do biquíni. Eu aprendi num dia no YouTube com aquela moça. Onde, né? A Tati Quebra Barraco, é. Mas pra fazer a marca do biquíni na minha cara, mãe? É, fica na tua, porque talvez melhore. Pra eu tirar, às vezes melhora o que não veio, o que Deus não funcionou. O que mais você quer que eu faça? Eu quero que tu pegue o bronzeador dela. Ah, tá, só um minutinho. Ai, gente, não vai exagerar por isso aí, aí. Fica na tua, cala tua boca, tá? Fica quieta. E aí, me dá um bolinho disso aí, tá com uma sede. É a maluca, a fazenda louca. Agora ela resolveu beber bronzeador. Vai passar refrigerante no corpo da bitch? Não problema. É um bronzeador natural. Eu, hein? Ô, Mike, Marraia, pega um balde, por favor, pra eu pegar um... Pra quê? Pra pegar os restos que não caem no corpo, pra gente levar pro almoço. Oi? Ah, ele. Não, eu não escutei isso, não. Pra mim já deu, já deu, já deu. Anda logo, Marraia, me ajuda aqui com o balde. Não, me chama a Sarah, não vou, não. A Sarah não tá aí, sabe, que ela tá descansando, que ela trabalhou na auditora, tá toda assada. Cadê o bronzeador? Tá aqui, tá aqui. Vamos lá, ajuda. Ajuda aqui, põe o balde aí, põe o balde aí. Cuidado, vai leve, vai leve, graça. Outro braço, outro braço, outro braço. Obrigada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto, pronto. Agora leva aí o restinho, já leva pra servir pro Moacir. É, vambora, tá bom, filha? Agora você vai ter que ficar um pouquinho aqui no sol, pra pegar um pouco de vitamina D. Tá bom? Ficar paradinha aí, vamos. Vamos. Vambora, vai. Teste de queco, eu já tô pronta. Tá quase na hora do concurso, quem é que vai me levar? Eu não vou poder não, tem uma cliente aqui agora, ela falou agora. Ai, Brit, eu tenho que trabalhar. Abigail, leva ela, Abigail. Eu? Não, eu não, eu não. Não, não, porque não fui eu que pari isso aí. Bom, ninguém vai levar a menina, né? Não, leva você. Eu vou levar, porque ela é minha filha e eu acho ela linda e o papai vai levar. Vem. Vem com o papai. Vem com o papai. Vem com o papai. Olha só a festa. Juliana! É isso aí. Maravilhosa! Maravilhosa! Meu Deus, ela parece o demônio brilhando. Vira noite, por favor. Ah, preocupada. Vai, é. Oi, filha. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O que que houve, filho? O concurso. Porque tu ganhou, filha? Não, eu perdi. Tá aqui pra encontrar a dantia e você não ficar de que? É um concurso. Não é pra se meter na vida da minha família. É isso, mãe, eu perdi o concurso. Como é que tiv... Mãe, quer dizer que a beleza que eles estavam farando era a beleza interior, entendeu? A beleza exterior, nem importava. Ah, meu Deus, filha, mas era aí mesmo que era pra tu ganhar, né? Ah, mas caras de queijo falaram que eu não tinha carisma. Aí tá falando assim, garoto, tu é muito bonito pra participar desse concurso. Tu acredita? Eu acredito, só tô me perguntando os capeta que eu não tava participando, né? Ah, para, mãe de bombeira. Mas eu perdi os cem reais da inscrição do mesmo jeito. Perdeu não, caras de queijo, devolveram cem reais de quem já foi fora do concurso. Ué, cadê o dinheiro? Me dá aqui. Ué, deve o meu pai, ele falou que ia te dar. Ele deve ter ido beber tudo, né, Brit? Corre lá pra pegar com ele. É ruim que eu vou, hein? Por quê? É ruim que acho que é que eu tô em encontro. Que encontro com quem? Com o crush. A crush. Um crush, Brit? Que crush é esse, Brit? Prego, eu quero saber de tudo. Paca, caralho, daqui a pouco ele tá chegando aí que ele vai me levar no cinema. Eu acho que tem alguém na porta. Vou lá, vou lá, vou lá. Vou abrir, Brit. Tô nervo lá, ó. Calma, calma. Calma, calma, calma. Que tu vai dizer que o homem é teu. Aí, mãe, beleza? Pode entrar aí, tô aqui. Minha linda. Minha linda. Que grat... Meu Deus, Brit. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou a mãe dela. Qual o teu nome? Daniel. Daniel, tem filho? Não. Separado ou casado? Sou solteiro. Você tem alguma doença contagiosa? Não, não. Bem, não. Herpes genital? Não. Tá, tá ok. Você consegue enxergar bem? Tem certeza que enxerga? Sim. Mulher, quer parar com isso? Ahá! Eu sabia que eu tava te conhecido de algum lugar. Irmão, olha só, é uma sal. Meu Deus! Que que é isso? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Coloca todos os equipamentos eletrônicos aí dentro dessa mochila. Vambora, vambora. Não dá pra colocar a televisão desse tamanho aqui dentro? Dá sim, dá pra que entra. Olha só, eu quero celular. Eu quero celular, eu quero notebook, eu quero tudo. Oi, gente. Oi. Calma, mocinha. Tudo bem com vocês? A gente tá tendo assaltado, mocinha. Assaltado? Olha aí. Opa, é assalto. Ô, mas velho, isso aqui é um assalto, pô. Tô meio alcoolizado. Agora, esses dois revólver aí, todos os dois é de mentirinho. Não é de verdade, não. Olha só, gente. Tu quer testar pra ver se essa pistola é de verdade ou de mentira? Eu vou testar. Vou testar. Aqui, ó. Meu Deus, o que é isso, cara? Fala, fala, meu irmão. Fala, fala, pega aí, pega aí. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. Pega a mão, irmão. É de mentira. É de mentira. Meu Deus. Quer brincar de ladrão, ué? Agora, eu também sei brincar de ladrão, amor. Amor, mato. Só que a minha arma é maior que a tua. Calma aí, que eu vou dar uma procurada aí. Que mais? É. Isso aqui não é teu. Vem, vem. Esse, vem. Ele apodreceu, meu tênis. O tênis não. O tênis que pisca. É meu, querido. É meu. Se alguém chamar a polícia, Abigail, chama a polícia, Abigail. A polícia é eu? Não, não nem pensar. Não chamo a polícia, não. Já chamei, hein? Bateram na porta. Ih. Quem é? Ai, meu Deus. Boa noite. Recebi uma denúncia de uma tentativa de assalto. É aqui, ó. É aqui, ó. Rote nele. Peraí, peraí, meu irmão. Tranquilo, tudo tranquilo. Praça pra trás. Jama! Jama ele! Jama ele! Quietinho, quietinho, quietinho. Quietinho, quietinho. Jama ele! Jama ele! Jama ele! Aqui, policial! Queuatinga, caralha? Que Quaca! Obrigada.